Bom, todos vamos estar a jogar o que é mais provável, basicamente vamos estar aqui a escrever nossos quadros, quem é o mais provável de fazer aquilo que aparece no ecrã? De nós os três. De nós os três. Ok. Afinal é o Rui que é do amor. Bete aí, Raquel. Quem é o mais provável de ficar bêbado mais rápido? Portanto... Não, escreve aí, escreve aí e justificamos depois ou não. Hã? Escreve-se e depois justificamos ou... Eu já escrevi. E fiz tudo letra à máquina. Eu começo. O que eu escolhi para ser mais provável isto é o Fox. Quer dizer, é bêbado? Já. Mas isto é ficar bêbado mais rápido que é? Beber menti, quem é que não aguenta os copos? Quem é que tu meteste? Um titati. É pai, eu conheci a mim. Porquê? Porque sei os meus valores, os meus limites. Os do Fox, eu já sei que ele pode não ser público, mas já ouvi umas histórias aí de cebadas e tudo, abraço cebadas. Ah calma, o Fox costuma beber. Eu meti o Fox que eu já não bebo muito então. Ah, só bebe água aí. Ele só bebe água, atenção. Olha para a minha cara. É o cebadas que me conta algumas coisas esquisitas. Eu só não te meti a ti porque tu tens beco caparro para aguentar. E eu sou recém-estudante. Está mal. Ah, eu sou recém-estudante. E eu meti o Rui que é daqueles putos nerds tipos que bebe duas cervejas e faz... Pois é que não sais muito, não é? Amigos, esse é do Quema não me conhece. Eu ganhei o prémio de assiduidade no meu terceiro ano da universidade. Depois me faltei uma única quarta académica. Fazes tu muito bem. Eu nunca fui para a universidade. Na quarta académica bebe-se o quê também? E não bebo água, só água. É o mesmo que podes beber numa terça. Quem é mais provável de se envolver numa discussão por causa de um jogo? Eu. Opa, esta aqui já vamos descrever. É três letras, malto. Esta aqui tem que ser o Fox. Tem que ser Fox, não há dúvida nenhuma. Fox, mas tu o consideras tóxico ou não? Considero. A sério? A jogar? Já. Estavas à espera de ouvir o nome? Não, sei lá, tipo... Podias dizer, não, não, se essa malta está a jogar mal... Não, eu não sou... Não é nesse sentido do pessoal estar a jogar mal que até eu jogo mal, muitas vezes. Agora... Se ele estiver a trolar, vais ficar fudido. Sim. Se ele jogar mal, mas tu vejas... Olha, o rapaz está-se a cortar... Digo-me, joga mal, pronto. Mas também não vais estar a cascar o rapaz. Vão estar aqui com coisas. Claro. Está a dar o melhor. Mas fico fudido igual. Quem é mais provável de participar num Big Brother e ser vencedor? Fox. Aí, esta é Fox. Um canadinho. Esta é Fox. Eu posso responder eu mesmo. Ora, tu também as gás disso. Tu também as gás disso. Eu metia-me a mim também. Estiveste em Psicologia, acho que aquele é muitos jogos meio psicológicos. Não, não. Eu acho que é por causa da minha personalidade. Se fosse o Paulo do Brasil, um gás ainda pensava dois. Mas curtias dir ou não? Não, eu não curtia dir. Porquê que não curtias dir? Porquê que é assim a cena? Eu também não curtia, mas qual é a cena que mais tem? Olha o caso do Tiago Opsi. Foi para lá. Depois não tinha nada para fazer. Foi? Ele entrou em algum lugar. Não, ele não foi Big Brother. Ele foi num programa... Foi Big Brother famoso. Não, não, não. Não foi, não foi. Foi o das empresas que era tipo... Mas olha, ele a cria todo o conteúdo, foi para lá e começou a bater mal que não tinha computador, não tinha internet, não tinha telemóvel. Olha, eu ia ser igual e eu começar aqui... Não, tu davas-te bem. Vai-te lixar. Quem é o ex-probável que faça uma cirurgia plástica? Eu nunca fiz cirurgias plásticas mesmo. Mas olha... Cabelo já meteste? Ah, sim. Isso eu já... Para quem me conhece sabe que eu fiz o transplante. Olha, o meu barbeiro diz que eu vou ter cabelo até aos 50. Ih, tu barbeiro é muito a me tirar. Ah, a resposta? É para escrever? Eu acho que é Rui. Eu diria Fox. Mas eu acho que não, é que ele está... Sim, eu já fiz isso. Mas qualquer um de nós pode ficar calcinado. Mas eu diria o Fox por... É um homem bonito, importa-se com a sua estética, e ele faria de tudo para continuar a ser a pessoa mais bonita do Portugal. Não, mas plásticas pode ser antigo nunca na vida. Oh, mas de nós os três... O Lopes também não vai fazer uma plástica com a minha vida. Porquê? Oh, esquece. Mas porquê que não? Se tu importasses com o teu exterior, não estavas assim hoje. Isso aí. Essa doeu, mas é verdade. Pessoal, pessoal. Não se esqueçam de subscrever o canal. Quem é o mais provável de ser cancelado? Sou o eu. Fox. Pessoal demais. Não, acho que cada um vai dizer de nós, tipo... Cada um de nós tem clipes. Não, não, Nino. Mas eu... Eu fui à live do Rui e ele estava literalmente a dizer... É para a malta, se apanhou os clipes da live de ontem... Vai ser complicado para nós no Twitter. Mas isso é todos. Isso é tipo... Qualquer pessoa no mundo. Eu perco muito pela boca. Por isso eu acho que eu mesmo... De nós os três, é o mais fácil de ser cancelada. Seria eu facilmente. Vamos subir o Fox então, porque ele está confiante na resposta dele. Mas eu acho qualquer um dos três. Eu não escrevo ninguém. É... Tu! Pá, porque quando vejo alguém a reagir a tipo... Merdas... E aí dizes, é um palerma. Não, caralho. É o oposto. É um palerma. Que opinião mesmo contraditória. Malta, desculpa interromper o vosso vídeo. Eu vim aqui a relembrar-vos que ao entrarem na Solver, têm acesso à slot dos Sol, uma slot em que podem jogar com os vossos jogadores de CS favoritos. Ao depositarem na Solver, têm acesso a um bónus de 100% no vosso primeiro depósito, até 100€. Mas lembrem-se, joguem com moderação e se tenham menos de 18 anos. Não pensem se querem jogar. E é isso. Voltei para o vídeo. O que é o mais provável de chorar por um filme triste? O Rui. É o Rui a boi de sentimentos, pá. Olha, nunca aconteceu. Rui é um bebê grande. Nunca aconteceu. Eu diria o Fox. Foda-se. Não choro, pá. Ah, what the fuck sou eu. Pertamijar. Pois, eu estava mais a pensar em ti. A mim já. Olha, tentei ver um filme que é... Como foi chorar para a stream para ganhar viewers? Caralho! Como foi chorar a ver um filme? Não, esta aqui sou eu. Porque eu tentei ver Wrecking of a Dream, que é no filme. Pá, não consegui por causa de... Pá, tudo o que envolve meios para mim fica triste. A mãe fica mal. E a mãe fica viciada em infetaminas no filme. Eu não chorei, mas parei o filme a mãe. Desculpa, é isso? A tua vida é um filme ou maior? Já mandei Lopes. Mas a geração de hoje em dia é assim. Nós precisamos. Eu? Mas é por perder, é diferente. Não, não, não. É choro de raiva. Não, mas chorar por perder é mais compreensível. É choro de raiva. Não é choro sentimental. Há dinheiro e... Mas eu não chorei, atenção. É choro para não me botar aos burros à parede e partir a parede toda do hotel. Eu não vejo filmes que embolgam cenas de merda com crianças por causa do meu filho. Nem vejo. Olha, filmes... É o que eu fiz, parei de ver. Mas tu não tens filhos, meu. Mas eu fui da minha mãe, pá, tenho mãe. Filmes em que o cão morre ou o gato morre, para mim, é daqueles que eu engolo para dentro. Pá, pá, pois. Prontos, é o Rui. Quem é mais para ele passar horas no TikTok? É o Lopes. Ui. Isto é Rui. Pois. Não, era o Lopes. Não, ó Fox, tu não estás a perceber. Eu não tenho TikToks. Eu não vejo. Eu também não tenho. Pois. Mas eu adoro estar no TikTok. É dos meus passatermos preferidos. Então pronto, és tu. Adoro TikToks. És nerd. És o mais nerd de todos. Sólo, eu vejo todos os vossos TikToks. Sr. Mirtil, se vejo aí Vasco, MacMeshka. Eu não vejo a aplicação. O MacMeshka, explica-me lá, tipo, aquele é uma personagem. Mano, eu adoro. Olha, eu desde que vi o último TikTok dele, que é como fazer um Big Mac e vejo ali o... Ai, cara... Olha, caiu-me tudo, mano. Para mim, o melhor TikTok de sempre. É mesmo um nerd. Foda-se. Adoro, adoro ver conteúdo. Adoro ver conteúdo rápido que assim. Eu não gosto. Diz, diz para a cabra. Sou nerd. Sou nerd. Pronto. Aqui é o Fox, por causa da cena dos pés. Oh, 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 oh Fox, não meteros lá os pezinhos? Já disse que vêm dos meus pés na boa. Tiro fotos dos pezinhos. Sou bem bonitos, pá. Digo-vos já. Só vou-vos explicar. Fui proibido fazer isso. Já foste? Por terceiros. Já? Os meus pés são especiais, meu. Os pezinhos? Estão lindos que tu tens? Minha mãezinha, meu. Estou brincando. Não me deixam? O que é que és? Não posso, não é? Está bem, mas esta és tu, Fox. Olha, eu e o Rui não tínhamos sucesso. Tu ainda vendia aí. Não me deixam, não me deixam. Eu sei que os meus pés são bonitos. Não me deixam. Quem é o mais provável de ser internado num hospital psiquiátrico? Eu. Eu não posso ser. Isto é psicologia. Pois, mas quem é que vai assim tipo... Isso vale de um caraço. Quem é que tem os mais baixos e os mais altos? Tipo de... Quem é que fica menos estável? Percebes? Tipo, quem é que lida pior com emoções fortes? Eu. És tu, Fox? Sou. Acho que o Fox depois de perder tipo uma merda fodida é o mais provável. Não, mas ninguém vai ser internado por perder a IM da aula de 2024. Internado espero nunca ser. Mas tinha piada. Internado espero nunca ser, não é? Mas já fui um psiquiatra e sou acompanhado por psiquiatra já há muitos anos por isso. Esta é Fox então. Por onde? Psicólogo psiquiatra, que é para o pessoal não pensar também, não é? Porque o psicólogo não pode passar medicação e o psiquiatra pode. É verdade. Exatamente. Quem é mais provável de fazer uma colaboração com o Tiagowski? Eu já fiz. Quem já fiz? Eu. Até o Rui. O Rui é vendido. É? Eu copiei-lhe o conteúdo do último a chegar. Não, não, não. Ele vende-se por viewers e followers e o caralho. Olha, eu já fiz. Eu nem escrevo, é o Rui. Então eu. O López não tem esse perfil, mas este tem. É o Ruizinho. Mas ouve, atenção. Let me ride your lambo. Colaboração com o Rui. Estava a dizer que é muito bom ter uma colaboração com o Ski. É verdade. E a senhora, a dona Albina Saramago, seguiu-me recentemente no TikTok e colocou um vídeo mesmo nos favoritos sobre ele. Portanto, eu já tenho relações com a família, só falta mesmo começar a trabalhar. É mais vitórias dessas, pá. Mas agora fala sério, se ele te convidasse para o grupo das férias dele? O grupo Ski? Ias. Ias. Claro que ia. Certinho. E aí eu. E também o Bruno Mota na passadeira. Na passadeira. E depois vinha a Flávia. E amanhã sempre o meu filho. Quem é o mais provável de ficar sem tomar banho por uma semana? É o Rui. Eu acho que diria que sou eu, por acaso. Ui, é bem. Foda-se. Quando alguém se chega assim à frente. Quando alguém se assume assim, não está. É... Agora não. Não tenho dúvidas. Eu agora, por exemplo, tomo tipo... Não é agora ou hoje. Está bem, está bem. Mas agora eu tomo tipo dois por dia, mas... É lá. Pá, curto bem. Antes de ir dormir tenho que ir tomar. Estás a ver? E de manhã só acordo depois de tomar. Mas... Já houve aturas na minha vida tipo verão e o caraco. Como eu não suava. Estava tipo meio que passava despercebido. Não suavas? Opa, é o input. Não suava. Mas tu no verão não suas. Mano, eu tenho uma cena... Opa, é o meu mini super poder é... Eu posso estar todo suado. Usa uma t-shirt. No dia a seguir, se eu for pegar a t-shirt, a t-shirt não tem cheiro nenhum. Oh. Dizes tu? Juro pela minha vida. És tu que cheiras ou pedes alguém para cheirar? Já pedi, já fiz a prova. Viste a quem? A tua mãe? A quem vivia comigo, colegas de casa. Olha. Tu é que já não me descendo. Fizemos mesmo. Tipo era mesmo. Está bem, Lopes. Opa, não acreditam em mim. Não acreditavam em Jesus também. Vou a escrever, Lopes. Foi este o desafio, malta. Foi quem foi mais provável. Muito obrigado. Não se esqueçam de subscrever. Já está.